Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Clientes das operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi, que prestam serviços de telefonia móvel na região, vêm desde novembro deste ano convivendo com a precariedade da telefonia oferecida à população tapense e região. Diversas matérias foram divulgadas aqui na Lagual TV sobre o assunto, mas todas sem um comunicado oficial por parte das operadoras, sobre o que vem ocasionando este péssimo serviço que está sendo disponibilizado à população. Problemas como o chiado em meias ligações, problemas para se conectar à internet e até mesmo a falta de sinal em locais como o centro da cidade, são constatados frequentemente pelos usuários. A Câmara de Vereadores, no dia 28 de agosto, realizou o pedido de informação aos prestadores de serviços de telefonia móvel. Na última sessão, em resposta enviada à Câmara, a empresa Vivo informou não ter o número suficiente de problemas para realizar vistoria na rede local. Nossa equipe tentou entrar em contato com a assessoria de comunicação das empresas, mas sem resposta. Mesmo assim, reafirmamos a disposição para que as operadoras esclareçam o que está acontecendo com o serviço oferecido aos usuários na região. A Câmara de Vereadores, no dia 28 de agosto, realizou o que está acontecendo com o serviço de telefonia móvel. A Câmara de Vereadores, no dia 28 de agosto, realizou o que está acontecendo com o serviço de telefonia móvel. Quero dizer com o serviço de telefonia móvel. A Câmara de Vereadores, no dia 28 de agosto, realizou o serviço de telefonia móvel. Obrigado.